E aí, o Edson Funk? Vai sentar no samba, vai sentar em mim Vai sentar em mim Lupa, Lupa, Lupa Quirondina, ele finou assim Lupa Quirondina, ele finou assim Vai sentar no samba, vai sinta em mim Vai sentar no samba, vai sinta em mim Vai sentar no samba, vai sentar em mim Vai sentar no samba, vai sentar em mim Vai sentar no samba, vai sentar em mim